São legal, lá vem canteiros, lá vem o Flamengo no contra-ataque, canteiros no cruzamento, chegou no Léo Moura, dominou, abriu o ângulo, bateu pro gol, sobra do Flamengo mais uma vez, o chute por baixo, GOOOOOOOL!!! É do Flamengo, Gabriel de novo, Gabriel, finalizando da entrada da grande área, Gabriel, faz o segundo do Flamengo, o contra-ataque começou com canteiros na direita, ele ganhou espaço, achou Léo Moura no meio, Léo finalizou com vontade, finalizou forte, a sobra ficou com Gabriel, chute da entrada da grande área no canto, Gabriel, Segundo dele, segundo do Flamengo, Gabriel duas vezes, 2 Flamengo, 0 Internacional, reveja, câmera colocada atrás do gol, no cantinho, Gabriel vencendo o Alisson, 2 a 0, Roger Flores